Opa, tudo bom contigo? Então você vai me dizer que você tá procurando um novo canal de gameplay com edição, então, é isso? Sei lá, tipo, TED, Games Edu, Psycho... Então, meu amigo, não procure mais! Pois você achou o canal certo, é... Então, né, se inscreve aí, só clicar no botão aí, vermelho aí, que você vai receber os vídeos, tá ligado? Se inscreve aí, vai! Tô, tô esperando! Se inscreve aí! Se inscreve, vai! Se inscreve, vai! Clica aí! Se inscreve! Tô mandando se inscrever, vai! Se inscreve, vai! Se inscreve logo! Se inscreve, 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 se inscreve...